Estou um dia frio sem você perto de mim Eu sinto um vazio se estou longe de ti Tento imaginar quantas noites eu chorei Pensando em você Pra mim tá complicado essa situação Sem você do meu lado sofre o meu coração Foi tanta intriga pra separar nos dois Mas deixa o amor vencer Mas a distância não consegue separar dois corações Sei que ainda me ama, não vou deixar pra depois Só quero uma chance, vou deixar falar a voz do coração e dizer Eu virei, eu não consigo mais te esquecer Tudo que eu olho em volta me faz lembrar de você Já não dá pra esconder É amor que eu sinto no peito Eu virei, lembrei do beijo que você me deu Ficou marcado no meu coração Então dá uma chance pro amor Deixa ao menos eu provar Que te amo Garota assanhada Está um dia frio sem você perto de mim Eu sinto um vazio se estou longe de ti Tento imaginar quantas noites eu chorei Pensando em você Pra mim tá complicado essa situação Sem você do meu lado sofre o meu coração Foi tanta intriga pra separar nos dois Mas deixa o amor vencer Mas a distância não consegue separar dois corações Sei que ainda me ama, não vou deixar pra depois Só quero uma chance Deixa falar a voz do coração e dizer Eu virei, eu não consigo mais te esquecer Tudo que eu olho em volta me faz lembrar de você Já não dá pra esconder É amor que eu sinto no peito Eu virei, lembrei do beijo que você me deu Eu virei, lembrei do beijo que você me deu Você me deu, ficou marcado no meu coração, então dá uma chance pra amor, deixa ao menos eu provar que te amo.